A festinha surpresa da minha sobrinha Letícia Ela vai fazer sete anos, domingo agora, amanhã Não, desculpa, ela já fez, né, sete anos, quarta-feira Mas a festinha vai ser amanhã, domingo Então a festinha surpresa, ela não sabe de nada que vai ter Então vai ser uma festinha mais pra família mesmo Mas pra não ficar muito simples Eu vou deixar a mesinha dela personalizada O tema vai ser Frozen Então do mesmo modo que eu fiz a festinha da Peppa Pig pra Fernanda Eu tirei as ideias pra fazer do Frozen pra ler Bom, então vamos começar por aqui Aqui eu fiz as lapelas personalizadas Eu fiz, ó, dessa vez foi o meu cunhado que O pai da Letícia que imprimiu tudo Eu só recortei e embalei e colei as coisinhas, tá? Então tá aqui o confete Tem Letícia, sete anos, Frozen Então, enfim, a gente fez confete Tem essa lapela também diferente É só grampeada, viu? Dois grampinhas aqui segurando E tem esse aqui Letícia, sete anos Então a gente fez com confete E fez com bala de gelatina Toda coloridinha Então a gente fez bastante desses docinhos Esse tem agora errada Deixa eu pegar pra cá É... Aqui é aquele doce É... Pé de moça Que eu embalo feito bombom Tá Então eu fiz na embala... Tá ruim de vocês verem, né? A eliminação aqui não tá muito boa Mas aqui eu não tô em casa Então com a festinha de amanhã Eu tenho que filmar hoje mesmo Senão amanhã eu não consigo filmar pra vocês Então aqui Eu fiz azul Super fácil Me pedir pra fazer o passo a passo De como embalar esse pé de moça Vocês embalam no papel de seda Aqui eu só colei por dentro Essa tagzinha do Frozen E passei o papel celofone em volta E amarrei Sem seda de nenhum Fiz azul E fiz branco São duas tags diferentes Aqui tem a... Elsa, né? Me desculpe Eu não sei Porque eu já vi esses filmes Mas eu não... Eu não gravo Na onda das personagens Então eu tenho aqui Essa na azul E essa aqui na branca É pé de moça Que tem aqui dentro, tá? É aquela paçoquinha Mais molinha Esse aqui A minha irmã vai fazer o bolo Ela achou um bolo lindo na internet E tinha essa imagem Nossa, estragou aqui Tem outro Depois eu pego outro Grudou em algum papel lá dentro Essa imagem aqui Vai em frente ao bolo Ela vai fazer um bolo De três andares Com... Com rosas azuis E glitter E essa imagem vai na frente Essa aqui Eu vou colocar no meio da mesa Essa aqui é de aviar Essa aqui eu comprei Vai na mesa Aí é aqui que eu fiz O nome dela Eu comprei uma... Uma... Um EVA com glitter Escrevi em prata Escrevi não É com glitter prata Escrevi Letícia Eu também vou pôr na mesa em pé Isso aqui meninas A gente também achou na internet Uma ideia super legal É a cabecinha do Olaf A gente vai espetar em dois beijinhos Colocar cravinho na frente E vai virar um monte de Olaf de beijinho Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui Foca Vai Não vai focar Aí, focou Eu recortei a cabecinha dele Deixei esse pininho aqui a mais Pra poder estar encaixando no... Nos beijinhos Um beijinho em cima do outro E... Cravinhos no... Pra fazer os botões dele, né? E vai feitar os beijinhos Todos de Olaf Bom, aqui eu fiz vários pompons Eu nem vou abrir Porque esses pompons vão amar super rápido É... Esse aqui vai ser pra Ana Esse aqui vai ser pra Elsa Então o que a gente faz? Faz o pompom Abre E eu coloquei esse... Esse recorte aqui Num palitinho Aí faz assim, ó Como eu não vou comprar boneca Nada pra efeitar a mesa Então eu fiz... Achei mais fácil fazer assim, ó É super legal, né? E fiz o branco também pra colocar o Olaf Então vou fazer três dessa Aqui, ó Tem três dessa Tem três Ana Uma com as duas que eu vou fazer... É o pompom meio a meio E tem... Aqui também o Olaf, ó Vai ser três Olaf Também é só recortar Colar atrás um palitinho de churrasco E encaixar no pompom O que mais? Aqui É saquinho de pipoca Então, um saquinho de pipoca A gente colocou as tagzinhas Colei com cola bastão São três Aqui, ó São três tags São essas três Então aqui as pipocas Aqui eu também aproveitei o EVA E recortei Deixa eu pegar um bonitinho Aqui, ó E recortei Flocos de neve Eu vou colocar no fio de nylon Uns quatro, cinco Em cada fio de nylon E vou pendurar no teto Pra como se estivesse caindo A neve Fiz branco também Eu até preciso fazer mais até amanhã Aqui, ó O branco Então vai ficar branco E prata Aqui, ó Só pra mostrar pra vocês, ó O papel recortado Aí eu utilizei vários desses Pra personalizá-los Bom Então A mesma ideia da Fernanda Que eu fiz Eu utilizei o baldinho com jujuba Coloquei a anel na frente As caixinhas Eu coloquei balinha Porque aqui, ó Já tem muito doce Então eu coloquei umas balinhas aqui Também fiz tudo desenho aleatório, viu Não fiz nada Tudo igualzinho, não Aqui a caixinha Eu coloquei só uma pipoca dentro Não tive muito tempo de De pensar o que fazer Aproveitei o baleiro da Fer Só tenho que Aqui as balinhas que eu coloquei aquela vez Riscou o vidrinho dele, ó Mas eu vou pôr também balinha Do mesmo jeito naquele dia Aquelas balinhas coloridinhas Eles se servem na mesa Conforme eles querem Aqui vai ser a lembrancinha É um baldinho de pipoca A gente personalizou Com o desenho aqui do filme Cada criança vai receber um baldinho Aqui tá os tubetes Eu peguei esse mesmo papel aqui, ó Dei a volta no tubete Colei com cola de silicone Ah, me perguntaram também Qual cola eu usei pra Pra colar todo A festinha, né Eu uso a cola aqui, meninas A cola de silicone, ó Elas colam Ai, tá até com um fiozinho Elas colam tudo super rápido Pano, papel Biscuit Plástico Tudo Muito boa a sacola É... O que mais? Tem aqui as latinhas Não estão todas aqui Porque eu tô sem espaço Aí tem aqui o Olaf Que vai ser o topo do bolo Eu ainda preciso jogar Eu vou... Depois eu mostro pra vocês Umas... Uns... Uns docinhos aqui em cima Tá meio úmido ainda Aqui, ó Eu colei Ontem de ontem Então Não tá tão Sequinho ainda Mas ficou legal, né Vai ficar no topo do bolo Ah, tá Aqui são as tagzinhas Que a gente vai colocar Em cima dos cupcakes Que é o mesmo desenho Do baldinho Não vai focar Ó Então Esse vai ficar no cupcake E esses aqui Vão ficar em cima dos beijinhos Beijinhos e brigadeiros Colei com o durex Aqui no palitinho de dente Também peguei desenhos aleatórios Ó Esse também é bonitinho Tem no azul E tem no lilás Esse cupcake Ó Aí sobrou umas tagzinhas A gente tá pensando em fazer Brincadeiras na festa E escrever aqui Traz um castigo Alguma Alguma coisa Para as crianças A gente vai pôr Debaixo das cadeiras O que cada um achar Debaixo das cadeiras Vai fazer esse Não é castigo, né É uma Que quem fizer Quem completar o castigo Ganha um brinde A gente vai escolher Um brinde na hora Então eu tenho aqui Umas tagzinhas Que sobraram Sobraram bastante até A gente vai inventar Ou então eu vou pôr em balão E cada balão Quem acertar o balão Que tiver A tagzinha dentro Ganha um brinde Vamos inventar ainda Como tá tudo sendo de última hora Então as ideias Estão surgindo agora Então aqui o balão Minha irmã vai usar O balão azul E esse aqui sobrou Da festinha da Fer Aquele balão Transparente Então eu vou encher O balão azul Dentro do transparente E vou colocar nessas Na mesa E vou pendurando No teto também Pendurando no teto Vai sair um fio de neve De cada balão Com Os focos de neve Então aqui tem Copinho Garfinho Platinho azul E aqui ó É o que eu O que vai colocar Em cima dos cupcakes Esse aqui também Esse confeito Também acho que vou colocar No baleiro ali Esse mini confete É Que mais que faltou Que mais que faltou Ah o copo O copo da Fer Sobrou um copo Da festinha dela Aí eu só mudei Mudei o desenho Coloquei o da festa Esse aqui A gente vai sortear também Sortear não né menina Quem pegar a bexiga Com papel Com brinde Vai levar uma Sobrou várias coisas A festinha da Fer Então eu mudei O tema né Coloquei do Frozen E a gente vai Dar de brinde na festa Com o tema Frozen né Então aqui a gente tem Os marshmallows